Olá, eu sou o Ricardo. Hoje eu vim trazer para você uma dica sobre ajustes para você ter o maior conforto no seu pedal, principalmente para você que é iniciante. Antes de mais nada, não se esqueça de inscrever no canal, dar seu like e compartilhar com seus amigos. Vamos para a prática. A primeira dica aqui é o seguinte, o Selim tem uma variação aqui de posição, então você vai pegar um nível, de preferência um nível pequeno, pode ser até o nível que você baixa o aplicativo no celular. Você vai colocar aqui, desconsidera aqui a parte de trás, que às vezes ele tem uma parte mais levantada, então coloca mais para o meio, e aí você coloca aqui o nível e vai ajustando até você ter a posição paralela ao chão, que é indicada por aqui. E aí nessa posição você dá um pré-aperto, dá uma conferida, está ok, aí você pode já tirar o nível e finaliza aqui o aperto. Então essa é a primeira dica, que é deixar o Selim paralelo ao chão. A próxima dica tem a ver com essa altura do Selim. Muita gente utiliza a bicicleta com o Selim bem baixo, porque ela acredita que ela tem mais segurança com o Selim baixo, podendo colocar o pé no chão. Mas na verdade a gente tem que privilegiar a posição durante o pedal. E para fazer isso, eu vou pedir a ajuda do nosso modelo aqui. Eu estou com o ciclista aqui, a ideia é a seguinte, é subir ou descer o Selim e fazer com que a perna fique retinha quando ele encosta o calcanhar aqui, então aí a perna fica reta. Aí quando ele for pedalar, ele vai colocar o pé um pouco mais para trás, coloca um pouco mais para trás, ok? E aí quando ele coloca nessa posição, que é a posição mais próxima do ideal para pedalar, e você tem o pé levemente levantado aqui atrás, aqui vai formar um ângulo. Esse ângulo de aproximadamente 145 graus, tá? É um ângulo leve. Só esse posicionamento já vai te trazer bastante conforto e também vai evitar que você tenha a lesão futura, caso você continue pedalando com o Selim muito baixo ou muito alto. Então basicamente é isso, né? Encosta o calcanhar lá, empurra para frente, isso. E quando eu tiver com o calcanhar, a perna fica reta. Aí voltando, na posição de pedal, né? Passa a parte de trás levemente levantada, aqui vai dar um ângulo leve. Essa é a dica em relação à altura do Selim. O último ajuste que a gente vai fazer aqui é o ajuste da posição do manete. Então o que que acontece? Às vezes a pessoa coloca muito para cima o manete e olha o que que acontece, tá? Aí você vai machucar aqui essa parte de baixo do pulso. Ou, às vezes, você encontra essa situação. Aí enverga demais aqui, ó. Aí machuca o pulso da mesma forma. Então o ideal é que você tenha uma posição confortável. Aqui, ó, reto. E aí você dá o ajuste aqui e aperta aqui. Então, posição confortável. Então essas foram as três dicas para você que é ciclista iniciante. Então, o Selim coloca ele paralelo ao chão. A altura de forma que fique levemente flexionado. E, por último, a posição aqui do manete. Só isso já vai te trazer bastante conforto e assim você vai ter muito mais motivação para pedalar. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!